Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Nesta tarde, quero convidar você para vir comigo, ouvir a Palavra de Deus. Vamos começar com uma oração. Bendito Deus do Eterno Pai, nesta tarde, meu Senhor amado, eu entro na Tua presença, te peço permissão, meu Deus e meu Pai, para entrar no Teu santuário, pedindo perdão das minhas falhas. E quero apresentar, meu Deus, o meu amigo, a minha amiga, essa pessoa que vai ouvir esta Palavra, meu Senhor amado, que Tu venha, meu Deus, entrar na causa dela, na casa dela, meu Senhor, fazendo morada, meu Senhor, repreendendo as enfermidades. Repreende, meu Deus e meu Pai, o nome da depressão. Repreende, meu Deus e meu Pai, o espírito de enfermidade, meu Deus e meu Pai, que está assolando nos dias de hoje, meu Senhor. Repreende, meu Senhor amado, essa enfermidade, Senhor, que tem assolado esta vida, meu Deus, esta pessoa, que tem tentado ter a sua própria vida, meu Senhor. Entra, meu Deus, com a Tua providência. Entra, meu Deus e meu Pai, apresenta, meu Senhor, toda a humanidade, meu Deus, o mundo está sofrendo, Senhor, e Tu tem a solução para o sofrimento dessa humanidade. Visita aqueles que estão entubados, meu Deus e meu Pai, que estão sofrendo, meu Senhor amado. Essa pessoa que perdeu alguém da sua família, visita neste momento, Senhor, traga o alento para esta alma, porque Tu és a solução para as causas perdidas, Senhor. Tu és a solução para as causas insolúveis, meu Senhor. Tu és a solução. Espírito Santo, nessa tarde, eu quero te pedir, Senhor, em favor desta pessoa que está no leito de enfermidade, visita agora, Senhor, arranca esta enfermidade e levanta esta pessoa para a glória do Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém? Estarei lendo a Palavra de Deus que está no leito de Lucas 13. Lucas 13, a partir do versículo 12, que diz assim, o tema da Palavra é Jesus cura a mulher encurvada. E vendo Jesus, chamou-lhe a si e disse-lhe, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E vendo Jesus, chamou-lhe a si e disse-lhe, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Glórias a Deus. Vejamos só o que aqui está falando sobre esta mulher, falando sobre esta mulher, que tinha um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que esta mulher tinha um espírito de enfermidade e ela não podia se enquireitar de modo nenhum, porque ela andava encurvada. Aquele espírito maligno, ele estava atormentando esta mulher já há 18 anos, que ela andava de cabeça baixa, andava encurvada, porque tinha um espírito maligno que atormentava a vida desta mulher. Então, meus amados, nesta tarde eu quero falar aqui desta palavra, que Jesus, quando ele chega, ele muda a história, ele muda a situação. Essa mulher tinha o costume de ir ali orar, fazer as suas orações ali na sinagoga. E naquele dia, como de costume, era um dia marcado para Jesus estar levando ali a sua palavra. Glórias a Deus. E aquela mulher entrou com a sua cabeça baixa, porque não podia se endireitar. Cabeça baixa, ela entrou e pegou a sua direção e sentou lá no seu banco. Glórias a Deus. E ela não sabia o que ia acontecer, mas Jesus já sabia que ali naquele dia, naquele sábado, ia haver um milagre. Glórias a Deus. E naquela época, no tempo da lei, era proibido haver curas, haver milagres, no dia de sábado. E aí, Jesus, ele falou, Glórias a Deus. Olhou para aquela mulher e disse, Glórias a Deus. Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Glórias a Deus. Jesus chamou, Ei, mulher, vem cá. Como Jesus chamou você hoje, que está aí com esse problema impossível, que está aí com esse problema que você disse que não tem mais jeito. Jesus disse para você hoje, Ei, eu entro na tua causa, eu entro aí o teu problema, resolva o teu problema, resolva a tua situação. Se for um problema de enfermidade, vou eu curar. Se for um problema financeiro, vou eu resolver. Porque eu sou a solução do teu problema, eu sou a solução de todos os teus problemas. Eu vou entrar aí nessa causa. Esta mulher, havia 18 anos, talvez você diz, Ah, mas eu já estou com mais tempo, que estou sofrendo, que estou no leito de enfermidade, que estou sofrendo com o filho, que está no mundo das drogas, que estou sofrendo com o esposo, que só me dá trabalho, mas eu quero dizer para você, que Deus, ele chega na hora certa. Jesus, ele vai entrar aí na tua casa, na tua causa, e vai mudar a tua história. Porque esta mulher, ela chegou, como de costume, ela tinha o costume, de ir sempre orar, de sempre na sinagoga, buscar, quem podia resolver o seu problema. E ela não desistiu, mesmo sabendo, que tinha esse problema, de enfermidade, ela não desistiu. Ela não podia se endireitar, como qualquer outra pessoa, como eu, e como você. Ela andava encurvada, amados, ela andava de cabeça baixa, glórias a Deus. E Jesus sentiu, Jesus viu, que aquela mulher precisava de milagre, Jesus viu, que aquela mulher precisava de ajuda, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, aqui no 11 diz assim, que andava encurvada, e não podia se endireitar de modo algum. Essa mulher, havia 18 anos, que estava ali encurvada, e não podia se endireitar de jeito nenhum. Mas quando Jesus, dá uma orde, a alabassurianda candarábia, a enfermidade tem que obedecer. Quando Jesus, dá uma orde, o inimigo tem que obedecer, e bater em retirada, porque ele é o todo poderoso, é o leão da tribo de Judá. É um Deus que, quando ordena a enfermidade, tem que sair. E esta mulher, que estava ali, encurvada, glórias a Deus, Jesus, vendo a, chamou, ei mulher, vem cá, aleluia, ei, vem cá, vou eu mudar tua história hoje, ei, Jesus quer mudar tua história hoje. Talvez você diz, ah minha amada, mas meu problema não tem mais jeito não. O médico já desenganou, ei, aquela mulher também já era desenganada pela medicina. E Jesus chegou na hora certa. Jesus falou, vem cá que eu quero mudar tua história. E nesta tarde, Deus quer mudar a história de gente aqui hoje. Deus quer mudar a história de pessoas que está achando, que está falando, que não consegue mais, que não vai conseguir mais, que vai desistir de tudo. Deus manda dizer pra você, ei, não desista não. Não desista de forma nenhuma, porque ele vai entrar na tua história. Ele vai mudar tua história. Lá, baçuriã da Candarábia. Alamã da raçuriã da Alamã. Talvez você diz, ah, amada, tanta promessa, foi tanta promessa que Deus falou, que Deus falou que ia fazer, até hoje não fez, ei. A Bíblia diz que tudo é no tempo certo, na hora exata. É tudo no tempo de Deus. E eu quero dizer pra você, que o teu momento vai chegar. A tua hora vai chegar. O teu tempo vai chegar, homem de Deus, mulher de Deus. Por isso, fique aí na brecha, fique aí na fiação de Jeová. Fique na posição que foi chamada. E não blasfeme, não. Creia na promessa do Senhor, porque vai chegar o dia de você cantar o hino da vitória. Lá suriando a Candarábia. Chegou o dia dessa mulher. Como de costume, essa mulher sempre ia orar, buscar Deus. Ei, e Jesus falou, vem cá. E Jesus pôs as mãos sobre ela, e falou assim, ó, e impondo as mãos sobre ela, logo se endireitou. Jesus colocou as mãos sobre ela, e aquela enfermidade foi embora. Jesus colocou as mãos sobre ela, e aquele demônio foi embora. Jesus colocou as mãos sobre aquela mulher que estava encurvada, e de repente aquela mulher começou a alabar suriando a Candarábia, os seus ossos começaram a voltar para o lugar. Ei, e Deus manda dizer para você nessa tarde, que as coisas que estavam fora de lugar, Deus vai colocar no lugar, neste dia, nesta, nesta hora, se você acreditar. Talvez você diz, ah, minha amada, mas já tem muito tempo, mas eu quero dizer para você, que não importa o tempo, não importa a forma que está, a situação que está. Eu quero dizer para você, que Deus é o Deus que muda a tua história. Alá, calá, suri a Candaráia. Alá, mandai a suriando a Candaráia. O príncipe da sinagoga tomou a palavra de Jesus, a palavra naquela hora, e já começou a falar, ei, tem seis dias na semana, e por que que esta mulher, por que que vem para ser curada no dia de sábado? Não sabes que é proibido ser curada no dia de sábado? Ei, aquele homem crédulo falou, é proibido haver cura no dia de sábado, mas para Jesus não tinha dia proibido, para Jesus todo dia era dia de fazer milagre, e Jesus mostrou mais uma vez, que ele é poderoso, e Jesus repreendeu aqueles homens fariseus, e falou dessa forma, ei, qual é mais importante? Diz assim a palavra de Deus, e respondeu-lhe o Senhor, e disse hipócrita, homens, vocês são hipócritas, hipócritas, no sábado não depende, o seu boi da manjedoura? Ei, ou a sua jumenta, você não leva a beber água? Hein? No sábado não depende, da manjedoura o seu boi? Não depende, o seu jumento de beber água? Ei amados, aquele homem, aquele povo, valorizava mais os animais, do que uma pessoa, porque podia cuidar dos seus animais, no sábado, mas Jesus não podia fazer um milagre, no dia de sábado, na vida daquela pessoa, que estava ali atribulada, há 18 anos, que estava enferma, que estava sofrendo há 18 anos, mas eu quero dizer para você, que quando Jesus chega, ele não quer saber o dia, nem a hora, ele chega, entra, e faz mudança, cura, liberta, salva e leva para os céus, está lá suriando a candarápia, glórias a Deus, Jesus repreendeu aqueles homens, e eles ficaram, ficaram quietos, glórias a Deus, não convinha eu soltar esta mulher, esta, filha de Abraão, que há 18 anos, estava presa nas mãos de Satanás, ei, eu vim, para curar, eu vim, para salvar, eu vim, para libertar, eu vim, para transformar, eu vim, para fazer mudanças de vida, Jesus vem, para mudar a história da humanidade, Jesus vem, para dar vida, e vida com abundância, a laçurianda, a candarápia, Jesus não tinha prazer, de ver aquela mulher, sofrer, nas mãos do inimigo, Jesus não tem prazer, de ver você, aí no mundo das drogas, no mundo da prostituição, Jesus não tem prazer, de ver você, aí em cima, do leito de enfermidade, talvez você diz, ah missionário, você não tem enfermidade, tenho enfermidade sim, mas o meu Deus, ele tem cuidado de mim, até agora, o meu Deus, tem me sustentado, o meu Deus, tem cuidado de mim, o meu Deus, ele tem cuidado, de uma forma especial, a laçurianda, a candarápia, glórias a Deus, aleluia Jesus, ele vem para os que eram seus, e os seus não receberam, glórias seja dado, o nome santo do Senhor, por isso, nessa tarde, eu quero dizer para você, que ouviu essa palavra, tome posse, dessa palavra, receba aí, da parte de Deus, a tua libertação, a libertação, dessa depressão, que você está sofrendo, a libertação, desse espírito maligno, que tem roubado, a tua paz, que tem roubado, a tua alegria, que tem tirado, a alegria de viver, eu quero dizer para você, que nessa tarde, Deus entra aí no teu lar, quebrando as obras, de macumbaria, as obras de feitiçaria, porque ele é Deus, ele quer mudar, o teu quadro, a tua situação, transformação, eu quero orar por você, nessa tarde, Deus, eu entrego essa pessoa, em tuas mãos, que nessa tarde, meu Senhor, tu venha, meu Deus e meu Pai, entrar com libertação, com transformação, que tu venha mudar, a história desta mulher, a história deste homem, que tu venha mudar, a história desta família, que está sofrendo, Senhor, com enfermidades, que está sofrendo, meu Deus e meu Pai, com desemprego, meu Deus, a Bíblia diz que o mundo, já asa um maligno, Senhor, e nós sabemos, que o mundo, está numa situação, pecária, está numa situação, terrível, mas tu és o Deus, que muda a história, e eu quero te pedir, que tu entra, meu Deus, na causa desta pessoa, entra, meu Deus e meu Pai, visita o filho, desta pessoa, que está, meu Deus e meu Pai, no mundo da prostituição, no mundo das drogas, que está atribulado, meu Deus e meu Pai, que está vivendo, uma vida errante, meu Senhor, mostra o caminho, para esta pessoa, Deus, eu quero te pedir, meu Deus, que se esta pessoa, está andando encurvada, se esta pessoa, está andando aí, meu Deus, se arrastando, que tu venha levantar, Senhor, para que esta pessoa, venha tomar posse de vitória, em nome de Jesus, eu quero falar para você, nesta tarde, que o mesmo Deus, que entrou na vida, desta mulher, e mudou a história dela, endireitou os caminhos, desta mulher, fez ela, se reerguer, e andar, novamente, de pé, de cabeça erguida, olhar, para a sociedade, de cabeça erguida, é o mesmo Deus, que quer te exaltar hoje, é o mesmo Deus, que quer fazer você, andar de cabeça erguida, a la basuriana, a candarábia, é o mesmo Deus, que quer dizer para você assim, que esta depressão, que está te oprimindo, já caiu por terra hoje, que esta enfermidade, que está te oprimindo, já caiu por terra hoje, é no nome de Jesus, é sobre a palavra de Deus, que eu quero profetizar, cura, a paz, a alegria, a saúde na tua vida, a paz, aí dentro da tua casa, que este demônio, que trouxe separação, para dentro da tua casa, que vai batendo de retirada, e que o Deus de paz, que o Deus de alegria, entre aí dentro da tua casa, e você receba a tua paz, a tua alegria, nessa tarde, em nome de Jesus. E eu quero convidar você, nessa tarde, que ouviu esta palavra, que vão ouvir esta palavra, que você, venha, ouvir a palavra de Deus, meditar, e se você ainda não aceitou Jesus, aceite Ele como o único salvador da sua alma, que Ele que cura, que liberta e leva para o céu, só existe dois caminhos, céus e inferno, glórias a Deus, escolha o caminho melhor, faça como essa mulher, vá buscar o Senhor, enquanto tem tempo, se as igrejas hoje, são fechadas, você pode orar aí, na tua casa, onde você está, você pode abrar o teu joelho, e falar com Deus, Deus, eu preciso do teu milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, e Deus, vai entrar na tua causa, na tua vida, e vai te libertar, e vai te dar vitória, quero convidar você, para fazer parte da minha família, aqui no YouTube, glórias a Deus, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu like, e compartilha esse vídeo, e vamos ganhar alma, para o reino dos céus, amém, fiquem todos, na paz do Senhor Jesus, e tchau, tchau.